É mais uma do RD, o rei do Mandela Mais uma do RD, novinha, tô te avisando Você tá cheia de fogo, olha só, tô te falando Mais uma do RD, novinha, tô te avisando Você tá cheia de fogo e eu tô te avisando Então vamos lá pra base, novinha, tô te explicando Então vamos lá pra base, novinha, tô te explicando E depois desse bailão, o papai vai te encaixando O papai vai te encaixando, o papai vai te encaixando Vou, vou te colocando, vou, eu vou te botando Enquanto vou empurrando, você tá se apaixonando É muitas horas de prazer, o papai patrocinando Eu vou te colocando, eu vou te botando É muitas horas de prazer, papai que tá patrocinando Tá se apaixonando, você tá gamando Tá se apaixonando, você tá gamando É muitas horas de prazer que o papai tá patrocinando Eu vou te colocando, eu vou te botando Eu vou te colocando, eu vou te botando